É necessário, gente, conservar ou ruir o império, quer dizer, a sua vida, a sua casa, as suas coisas. Então, tudo que você tem, tudo que você vive, você deve conservar. E conservar, você tem que ter dinheiro para conservar, você tem que ter tempo para conservar, você tem que ter inteligência para conservar, você tem que estar no meio de pessoas que vão te ajudar a conservar, você não vai ter pessoas que vão destruir a sua casa, destruir a sua vida, destruir o seu carro, destruir as suas coisas, destruir o seu trabalho. Tudo que estiver ao seu redor tem que ser construtivo e não destrutivo. Então, nós temos que conservar. Daí vem a ideia de conservar alimentos. Porque você pode ter frutas, você faz lá uma geleia, ela não estraga, você coloca lá carne no sal, ela não estraga, você faz um arroz, não tem geladeira, põe no chão, por um tempo ele segura, tudo é conservar. Quando você passa a conservar as coisas, você está construindo e criando, não está destruindo, conservação. Então, todo o nosso caminho é esse caminho, porque quando a coisa ruir, pode-se perder o que mais se preza, como a honra, como o próprio caráter, como a humildade, como tudo. Quantas pessoas aí, hoje, pedem tudo, ainda mais hoje, que muitas pessoas estão fazendo a passagem aí de uma maneira galopante, inteligente, né? Então, nós temos que ter conhecimento, gente. Está na hora, está na hora de acordar. Porque se eu sei fazer um movimento, eu mudei tudo. Eu desconstruí uma coisa. O destino, gente, está traçado, não está escrito. Você escreve ele todos os dias. Então, se você não faz nada hoje, o que vai acontecer amanhã? Nada. O destino, gente,